Salve rapaziada do YouTube, rapaziada do Twitch, aqui quem vos fala é ArnaldoDK, de novo, voltando aqui pra transmissão, Castle Crashers Remastered, simplesmente o melhor live arcade do 360, agora remasterizado no Oni, 1080pintos, 60 frames por segundo, ultra blaster core, motherfucking quad core, jogaço, recomendo muito, Se você comprou no 360, já pode baixar gratuitamente no Oni, se você não comprou no 360, recomendo você, se tiver a oportunidade, comprar lá e baixar de graça aqui, porque esse jogo vai funcionar na retrocompatibilidade também em novembro, então você já compra logo lá pra no futuro jogar lá e depois jogar aqui, enfim, consegui resgatar os meus personagens do 360 aqui pra versão do Oni, Tá aí o meu bonequinho verde, que é o meu predileto, no nível 27, o vermelho no 23, os outros estão no nível baixo, mas... Bastante personagem aqui, até o bonequinho do Alien Rominid, que tinha liberado lá, tem a bonequinha rosa aqui pras meninas, então vamos testar essa belezinha, Tá tudo liberado, menos as conquistas, então vou dar uma jogada aqui pra... Infelizmente eles tiraram o modo arena aqui, o modo da comilança, que era minha... Era minha especialidade, esmagar botões rápido, né? Então, vou jogar com meu bonequinho clássico Que vem desde o 360... Castelo, ferreiro... Vamos no ferreiro aqui pra ver se... Estão disponíveis... As minhas orbs... Vamos ver as armas... Um belíssimo arsenal... Porra... Ó... O ânus dele aqui... Vamos ver se as minhas orbs... Onde estão as minhas orbs... Ah, é a Arca de Noia aqui... Hellooo... É uma porta secreta aqui agora... É uma porta secreta aqui agora... E faz o que? Ah... Vamos lá... Tem tanto tempo que eu não jogo isso que eu não sei nem... Vamos lá... Vamo lá! OUCH! Hehehehe As princesas Great call Decapitação Amiguinho Acabei de lavar o chão Ok Barbarian War Aqui meu amigo Amiguinho Amiguinho Ouch Eita Porra Rit call Rit Hmm Hmm No 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 O que é isso? Mane, 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 mane Ai! 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 Vamos lá Pirulima! Como eu já estou no nível alto aqui, está bem tranquilo E 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Todo mundo se cagando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Uhul Lá, 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 lá Ê, 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 ê Ai Marão Marãozinho Toca Porra Isso, hein Subindo Madcarpa Na, morcego do inferno Ah Ah Aí Vamos lá, rei Meu Deus Gato do inferno Opa Barãozinho 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 Oh Ai Ah, pediu Testou! Dai Gato do Inferno! Testou! 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 Oh, yeah Come on, boy Yo, ouch Come on, boy Come on, boy Come on, boy Come on, boy Oh, my God Die, my friend Oh, my God Oh, my God Foi É 34 Oh, my God 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 Jogo Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God É isso. 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 É isso.